Chora não, Maiara, não pega a sua força. Não leva, não faz força, Maiara. O chefe da Maiara tem pra mais? Eu não posso, sim. Não tem força, Maiara, essa lágrima faz ter vitória, Maiara. Mandou eu só ir com a menina. Não chora, Maiara, não dá pra minha cabeça. A primeira carinha que eu fui fazer, a Amanda, que não tá expedindo minha gente. A segunda carinha que eu fui fazer, a Amanda, tem que ser falta de maligas. Porra, porra, porra! Pra gente chorar, não, pra ficar doente, não conseguir. É, não, não conseguir, Deus é maior. Me vem, mãe. Pouco, não. Quer que a gente, não sabe, não sabe. Ele! Vai chorar! Vamos chorar! Eu confio em Deus, eu confio em Deus, não é, minha filha? A fé é forte e é duidade, você tem 52 anos. Aqui, não faz duro agora, você já passou na rádio, você já viu. Deus é mais, eu tenho duidade, eu tenho valor. Deus é mais, eu tenho um compromisso. É mais, eu tenho que ficar com calma. Eu tô tratada, eu tô tratada, eu tô tratada, cada um é um coisa. Dei um. Eu também, eu trabalho na rádio, prato, a rua, a menina... Trata, minha. Foi, rapaz. Mas tá bom, minha gente, isso não é o que se faz, não. Como é que o Fellaini tem aqui? Você é educadora só, não conheceu sem você. Quem mais, quando você for lá pra onde? Esse povo, que diz que esse povo... ... tem a direita de organização. ... e quem sabe que é? 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 E quem sabe que é? ... e quem sabe que é? E quem sabe que é? ... e quem sabe que é? É muito importante...